Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. E o nosso tema hoje é o que essa pessoa gostaria que você soubesse dela no dia de hoje, tá? Você vai mentalizar a pessoa e nós vamos descobrir o que ele ou ela gostaria que você soubesse dela ou dele no dia de hoje. Mas mentaliza a pessoa, traz energia dessa pessoa pra cá, tá? Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tem participado do canal, né pessoal? Eu leio todos os comentários, só tenho a agradecer a vocês por todos os comentários, muito obrigado. Vocês são maravilhosos, tá bom? E desde já, peço a vocês que compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Nosso tema é o que essa pessoa gostaria que você soubesse dela no dia de hoje? O que você gostaria, o que essa pessoa gostaria que você soubesse dela? Vamos ver. Opção 1, São Lázaro. Opção 2, Pai Ogum. Opção 1 e 2 são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser humano, tá? Opção 3, Pai Xangô. Opção 4, Oxóssi. São pra pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa. E o tema é o que essa pessoa gostaria que você descobrisse dela, soubesse dela no dia de hoje, tá? Não conseguiu fazer sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, tá pessoal? Opção número 1, opção do senhor Omolua, Obaluaê. Vamos ver o que essa pessoa gostaria que você soubesse da vida dela no dia de hoje. Vamos ver, mentaliza a pessoa. Lembrando que a opção número 1 são pra pessoas que já tiveram algum tipo de relação, tá pessoal? O que essa pessoa gostaria que você soubesse da vida dela no dia de hoje? Mentaliza essa pessoa, traz energia dessa pessoa pra cá. Quero mandar logo pro pessoal de Curitiba. Obrigado por estar no canal, pessoal de Curitiba. O que essa pessoa gostaria que você soubesse da vida dela no dia de hoje? Mentaliza a pessoa, por favor. Somos do canal Enigma do Oriente. E aqui é um recado pra você, tá? É, tem um recado do universo pra você também aqui. Qual o recado do universo? Vamos lá. O que essa pessoa gostaria que você soubesse? Opção 1 do nosso querido Omolua. O que essa pessoa gostaria que você soubesse? Omolua ou Obaluaê, tá pessoal? Aqui é Obaluaê. Omolua é quando ele tá com a palha. O que essa pessoa gostaria que você soubesse da vida dela? Hoje, no dia de hoje. Essa energia é pro dia de hoje, o dia que você tá vendo o vídeo, tá pessoal? Opção 1 é pra quem já teve alguma coisa com esse ser humano. Então, pessoal, no dia de hoje, essa pessoa gostaria que você soubesse que ela se encontra com muita esperança em poder realmente ter você de novo. A esperança dela é de se comunicar com alegria, com neveza. Ela gostaria que você soubesse que ela está pensando em você. Isso que ela gostaria. Ela gostaria que você soubesse que ela tá com vontade de mudar, de se permitir a mudar, tá? Essa pessoa pensa demais em você. Muitos aqui, a pessoa quer uma reconciliação com você. Ela gostaria que você soubesse disso. No dia de hoje, ela tá vibrando muito essa energia de ter um recomeço. Ela gostaria que você soubesse que ela está curando o coração dela. Que ela está revendo todos os conceitos dela. Que ela está colocando como prioridade acertar aonde ela errou. Pra ela poder realmente ter o início de uma amizade com você. Dessa amizade ter uma nova etapa de um relacionamento. Porque tem muito amor por você aqui. Tem muito desejo. Essa pessoa hoje entende que você é a conquista máxima dela. Você representa a estabilidade na vida dela. Sem você, ela fica mal. E ela quer te mandar uma mensagem positiva. Ela quer uma harmonia familiar com você novamente. Ela quer voltar pra sua vida novamente. Tem muito desejo. Tem muita vontade. Tem arrependimento de brigas, de discussão. Alguma coisa ela te falou que você não gostou também. E ela gostaria que no dia de hoje você soubesse que ela realmente tem muito arrependimento por muitas coisas que ela fez aí em relação a você. E ela quer um início com você. Você representa o amor pra ela. Muitos aqui nessa opção tem até filho. Já teve uma família. E essa pessoa tem a pretensão de voltar. Ela gostaria que você soubesse disso, tá? Pra quem não era uma família totalmente, vocês tinham planejamento familiar, tá? Isso aqui tinha. Mas muitos aqui, teve uma terceira pessoa que se envolveu aqui e atrapalhou a história de vocês. E essa pessoa gostaria que você soubesse que ela está sozinha, não está com ninguém, tá? Hoje, hoje, ela está totalmente sozinha pra maioria das pessoas, entendeu? Aí tem gente que vai falar, ah, mas ele tá casado. Sim, mas tá se sentindo sozinho. Não está uma vida como ele tinha com você, entendeu? E o desejo dele ou dela é se comunicar com você. Ela gostaria que você soubesse que ela tem vontade de falar com você, vontade de estar com você, vontade de vivenciar a história que vocês já viveram, tá bom? É uma pessoa que, longe de você, ela está fria, está com o coração fechado, tá? E também é uma pessoa muito orgulhosa. Mas esse orgulho, ela realmente entende que esse orgulho dela, esse jeito difícil que ela tinha, só prejudicou o caminho dela. Então ela gostaria muito que você soubesse que ela realmente está disposta a mudar. Ela que eu falei é a pessoa, não o sexo, tá? Ela pretende mudar a situação dela, o jeito dela, tá? Aqui, ela deseja uma reconciliação com você, essa pessoa. E no dia de hoje, ela gostaria que você soubesse disso. Que ela morre de vontade de te mandar mensagem, de se comunicar com você, de se reaproximar. Essa pessoa aqui, ela está focando muito no lado financeiro também, para poder tentar distrair a mente, para poder não ficar pensando em você. Porque até então, o pensamento é em você 24 horas por dia. Essa pessoa não está bem longe de você, sentiu muito esse afastamento. Para quem está junto, essa pessoa aqui, gostaria que você soubesse que hoje ela vê a importância que você tem na vida dela, tanto no lado amoroso, como no lado financeiro. Você é uma pessoa que sempre chega e centra os pensamentos dela. Você traz um equilíbrio para ela. Com isso, ela está aprendendo muita coisa com você. E ela deseja te valorizar cada vez mais, entendeu? E veja a possibilidade de vocês terem uma... Vocês terem uma criança mesmo aqui. Para quem está junto, possibilidade de ter uma criança. Ah, eu não posso engravidar. Então, vocês vão adotar. Algum tipo de pensamento, nesse tipo aí, vocês vão ter, tá bom? Não tem como combinar com todo mundo, porque são várias energias, tá, pessoal? Por isso, a importância de você fazer uma consulta particular. Qual o recado do universo para você? Uma nova pessoa despertou seus sentimentos românticos, um novo amor. Essa pessoa está mudando, gente. E ela quer voltar para a sua vida. Química. Há uma forte atração magnética entre vocês, gente. Essa pessoa, ela vai voltar para a sua vida, se você permitir. E ela vai voltar de uma maneira diferente. Vai voltar como um novo amor. Criando uma nova oportunidade. Para você que está com alguém, essa pessoa quer renovar o voto de amor com você, tá? Ela entende que você é uma pessoa renovada. Uma pessoa diferente. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa. Temos uma promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Jogamos Buzo Estarô e também Baralho Cigano, tá bom? Quero mandar logo para o pessoal de Friburgo, Búzios, Cabo Frio, Teresópolis, Petrópolis. Obrigado por vocês estarem aqui. Belo Horizonte, Uberlândia. Muito obrigado. Campinas Grande, né? Campina Grande. Presidente Pludente. Muito obrigado, pessoal. Vamos para a opção número 2. A opção do nosso querido Pai Ogum. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá? A opção número 2. E vamos ver aqui o que essa pessoa gostaria que você soubesse sobre ela no dia de hoje, tá? Mentaliza a pessoa. Puxa a energia dela para cá. E vamos descobrir o que ela gostaria que você soubesse em relação a ela no dia de hoje. Somos do canal Enigma do Oriente. O que essa pessoa gostaria que você soubesse sobre ela? Mentaliza essa pessoa, por favor. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Quero mandar um beijo para Amanda, Alessandra, Bianca, Bárbara, Camila. Gratidão por vocês estarem no canal, meninas. Um beijo a todas vocês. Vamos ver aqui o que essa pessoa gostaria que você soubesse em relação a ela. Recadinho do universo para ti. Para você que escolheu a opção número 2, vamos lá? O que essa pessoa gostaria que você soubesse? A opção do nosso querido Pai Ogum. Ogumê, meu pai. E o que essa pessoa gostaria que você soubesse no dia de hoje? Com o baralho cigano. Então, meus amigos, minhas amigas. Essa pessoa gostaria que você soubesse que ela te ama, tem sentimentos por você grandes, gostaria de estar com você te dando uma estabilidade. Ela gostaria que você soubesse que ela está cuidando da vida dela, que ela tenha esperança, assim, de voltar para a sua vida e viver bons momentos ao seu lado. É equilibrado financeiramente, tá? E amorosamente. Eu vejo que essa pessoa aqui deseja ter uma harmonia com você novamente, para quem está separado. Existe muito amor aqui, tá, gente? Existe energia de sucesso, existe energia da sinceridade. E essa pessoa volta com mais clareza também. Ela gostaria que você soubesse que ela quer voltar para a sua vida, que ela quer celebrar os momentos felizes que vocês sempre falaram um para o outro, tá? Os planos que vocês faziam. E ela gostaria que você soubesse que ela vai entrar em contato com você, vai mandar uma mensagem para você, vai te escrever. O rede social vai querer falar com você e ela quer voltar para a sua vida, para quem está terminando mesmo. Quem terminou, essa pessoa quer voltar. Ela quer tirar os bloqueios do caminho. Eu vejo oportunidade de crescimento de novo entre essa relação aqui. Vocês juntos, vocês podem alcançar outro patamar, tá bom? Eu vejo surpresas no caminho de vocês e vejo encontro. É, se a pessoa gostaria que você soubesse que ela quer te encontrar, quer voltar para a sua vida e que ela já está trabalhando em algo sólido para vocês prosperarem juntos, porque ela precisa de você ao lado dela, tá bom? A pessoa tem amor por você, tem sentimentos e mesmo longe de você, ela está trabalhando para algo melhor para vocês no futuro, porque ela sabe que você vai voltar para a vida dela. Para quem está separado, para quem está junto, separado eu acabei de falar, para quem está junto, essa pessoa gostaria que você soubesse que ela está guardando ou projetando alguma coisa na área financeira para equilibrar ainda mais a vida de vocês. E ela vai te surpreender do nada, tá? Ela vai te revelar alguma coisa que ela está tendo sucesso ou ela vai ter um grande sucesso que vai mudar a vida de vocês aí. Vai trazer um equilíbrio. Vai trazer alguma coisa relacionada a uma compra. Pode ser compra de uma casa, compra de um carro, essa pessoa vai te surpreender do nada para quem está junto, tá? Eu vejo essa pessoa trazendo a mensagem positiva para o casamento de vocês. É algo sólido, onde vocês vão tirar proveito juntos. Provavelmente, gente, é a compra de uma casa, de um imóvel, de uma loja, alguma coisa. Essa pessoa vai te surpreender aí que ela está trabalhando com isso. E vejo vocês muitos felizes. Isso que ela gostaria que você soubesse. Só que ela não fala, né? Vai ser uma surplase. Surplase. Esse é o canal Enigma do Oriente. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp, 2199-703-7548. Qual o recado do universo? Vale a pena esperar o tempo divino estar agindo na sua vida amorosa, gente. Soluções amorosas vão acontecer na vida de vocês. Acreditem. Confiar. A situação exige que você tenha fé. Para você que está separado, tenha fé que as coisas vão se resolver. Para você que está junto, tenha fé que vocês vão prosperar juntos. Tanto no amor, como na vida financeira, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Pessoal, preste bem atenção. Temos a promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? São 5 perguntas, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. especialidade na área amorosa. Temos uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas. Não esqueça. Jogamos busos, tarô e baralho cigano. Quero mandar um abraço para o pessoal da Alemanha, Portugal, Suécia, Suíça, Lisboa, Portugal, né? Estocombo, na Suécia, né? Pessoal da Holanda também, Estados Unidos. Alô, pessoal do Tio Sam aí. Aquele abraço. Deixe no comentário o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu nome. Quem mais comentar vai ter surpresas, hein? Vamos lá, pessoal. Opção 3 é do nosso querido Pai Xangô. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, mentaliza aí a pessoa. Vamos descobrir o que essa pessoa gostaria que você soubesse da vida dela hoje. Hoje, o que ela gostaria que você soubesse. Mentaliza. é a energia para hoje, tá, pessoal? Hoje é o dia que você está vendo esse vídeo. O que essa pessoa gostaria que você soubesse da vida dela? Mentaliza, traz a energia dessa pessoa para cá. Opção do Pai Xangô, hein? Vamos ver o que o Pai Xangô está trazendo. Energia do Pai Xangô. O que essa pessoa gostaria que você soubesse da vida dela? Lembrando que a opção 3 é para quem nunca teve nada com essa pessoa. Alguém novo que você está conhecendo, alguém do passado. Pode ser um novo amor. Aquela pessoinha que você está gostando. Vamos lá. O que essa pessoa gostaria que você soubesse dela? Traz a energia da pessoa para cá. Somos do canal Enigma do Oriente. Então, pessoal, essa pessoa aqui que você trouxe para a mesa, lembrando que é uma atiragem para várias energias, não tem como combinar com todo mundo, tá? Essa pessoa que você trouxe para a mesa aqui, ela gostaria que você soubesse que ela está começando a ter sentimentos por você e são sentimentos verdadeiros, tá? São sentimentos fortes. A conexão de vocês é muito forte, ela gostaria que você soubesse disso e ela está muito otimista com você, tá? Ela que eu falo no sentido de ser uma pessoa. Essa pessoa, você trouxe vitórias para a vida dela, com isso, você está tirando o desgaste do caminho dela, tá? Essa pessoa aqui se encontra totalmente mais feliz depois que você apareceu. Ela gostaria que você soubesse da vida dela que ela está encantada com você, você trouxe determinação para a vida dela, você trouxe surpresas e você fez ela tomar decisões e aqui é uma energia de muito desejo. Você desperta desejo dessa pessoa e você está no caminho dessa pessoa, isso que ela gostaria que você soubesse, que vocês vão ter uma relação, que essa pessoa já está gostando de você, que você está encantando ela e que você apareceu na vida dela quando ela mais precisou. E aqui, ela gostaria que você soubesse que ela já faz plano de ter um relacionamento com você, de celebrar, de ter prosperidade ao seu lado, é uma pessoa que quer se envolver com você e está começando a ter um sentimento verdadeiro. Essa pessoa se envolve com você de uma maneira muito verdadeira, de uma maneira muito única, é uma pessoa que está sendo muito honesta com você e ela já faz plano sim de ter uma relação com você, ela fica imaginando como seria estar com você, como seria ter você como companheiro ou como companheira, tem muito desejo sexual aqui, você chegou como uma novidade, você fez ela reconhecer que ela é um ser humano que pode ser totalmente amada ou amado, valorizado ou valorizada. Muito desejo aqui, essa pessoa te deseja bastante, é uma pessoa que ela quer se comunicar com você sempre, sente saudade quando está longe, tem muito desejo aqui e vai trazer algum tipo de notícia inesperada, vai te convidar para alguma coisa, eita meu Deus do céu, vem mudanças na sua vida em relação a essa pessoa, vem novidades, vem acontecimentos aí que vai deixar você de boca aberta, tá bom? Eu vejo uma renovação cada vez maior na vida de você e dessa pessoa, essa pessoa pode a qualquer momento te propor uma relação, tá gente? Existe desejo aqui de ter uma relação, existe desejo de paixão, existe desejo de envolvimento, tá bom? e não é nada assim sem pensar não, essa pessoa está com a visão criativa, ela está pensando muito nisso e tem muito desejo aqui sexual, ela fica imaginando muitas coisas, teve gente aqui que já teve alguma coisinha aí, já fizeram amor aí já, para quem não fez vai fazer, só que essa pessoa não vem querendo só amor não, ela vem querendo ter um compromisso sério com você, muito caliente, muito, muito forte, muito quente, essa opção 3 aqui, hein pessoal? e eu escolhi a 4, ai meu Deus, recado do universo para vocês, expresse o seu amor, vale a pena fazer um gesto romântico para essa pessoa, sua vida amorosa está sendo afetada por criança, ou seja, faça um gesto romântico, continue sendo essa pessoa alegre, essa pessoa feliz, brincalhona que você está sendo aí, tá? isso que está encantando essa pessoa, porque ela nunca teve isso, ok? Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular, nosso WhatsApp é o 2199 703 7548 2199 703 7548 fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, temos uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom pessoal? Somos do canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá bom? E deixe o seu like, deixe o seu coraçãozinho no comentário coloca aí se você está gostando do canal ou não, se inscreva no canal você que assiste o canal não se inscreve, se inscreve aí ajuda o canal com isso você está ajudando você mesmo porque você atrai sempre coisas boas, tá bom? Quero saber no comentário de qual cidade você está falando de qual bairro de qual país dê uma força pra gente aí coloca o seu nome aí e fala pra mim de onde você está falando beijo no coração vamos para a opção número 4 a opção dele o quero o que caboclo pai o choce gente vamos ver aqui a opção 4 do pai o choce pra quem nunca teve nada com essa pessoa é uma amizade antiga uma amizade nova ou um novo amor pra você que nunca teve nada com essa pessoa vamos ver aqui agora o que essa pessoa gostaria que você soubesse da vida dela canal enigma do oriente eu sou Igor Silva gratidão a todos vocês que estão aqui no vídeo hoje mais uma vez quero mandar alô pro meu amigo Iago Duran sucesso meu amigo bruxo mago feiticeiro Iago Duran esse é o canal enigma do oriente é o canal que mais cresce tem muito tarólogo bom aí pessoal eu sou muito fã da Bruna lá do Dom Cigano família Dom Cigano em peso mas a Bruna é sensacional também bom vamos lá pessoal opção número 4 opção nosso querido pai o choce o que essa pessoa gostaria que você soubesse dela mentaliza aí no dia de hoje meus amigos no dia de hoje mentaliza essa pessoa por favor traz a energia dessa pessoa pra cá o que essa pessoa gostaria que você soubesse da vida dela no dia de hoje gente essa pessoa gostaria que você soubesse quer estar resolvendo uma situação que ela precisa resolver pra ela ficar só pra você porque tem muito desejo tem muita vontade de estar com você tem muita certeza e essa pessoa quer tirar essa pequena barreirinha do caminho pra poder realizar todas as vontades dela com você essa pessoa quer você e ela está tirando alguém da vida dela pra poder ter você ou resolvendo alguma outra questão pra poder ter você ou seja o que ela gostaria que você soubesse é que ela está trabalhando já na parceria de vocês tá bom é uma pessoa que tem sentimento por você é uma pessoa que pensa demais em você os pensamentos dela estão muito em você e você traz pra ela uma felicidade imensa só que ela é uma pessoa orgulhosa ela esconde isso não fala né e ela gostaria que você soubesse que ela quer te encontrar o mais rápido possível ela quer te rever de novo já você traz alegrias pra ela sorte você traz momentos felizes você não sai da mente dessa pessoa essa pessoa está encantada com você essa pessoa é uma pessoa que ela vai pedir até ajuda a alguém ou tá pedindo ajuda a espiritualidade para que esse elo amoroso fique mais forte tá essa pessoa aqui que você está conhecendo ou que já conhece vocês vão ter envolvimento assim forte porque já existe uma paixão já existe o desejo tá gente e ela gostaria que você soubesse disso por isso que ela te dá certos sinais que ela está interessada em você muito forte essa tiragem aqui também gostei vamos ver qual o recado do universo pra essa situação aqui entre vocês dois traz energia dessa pessoa pra cá por favor mentaliza aí paixão não estou falando permita que seu coração e sua alma cante com alegria paixão gente ame-se primeiro à medida que você se ama primeiro você fica preparada ou preparado pra vivenciar um amor gostosão esse é o canal Enigma do Oriente deixe seu coraçãozinho deixe o seu like se inscreva no canal mande esse vídeo pra sua amiga que está precisando pro seu amigo que está precisando gratidão meus amores e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL